Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um Flaviano Responde. Para quem não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou proprietário desse canal e também sou desenvolvedor do curso de mecânica de motos aí que está revolucionando o mundo da mecânica de motocicletas online aí no mercado EAD. Então, o link do curso tá na descrição desse vídeo aqui. Quem tem interesse aí de mudar a vida e de fazer aí o que gosta, a hora é agora. O link tá na descrição desse vídeo aqui. Aprenda aí a mecânica no conforto da sua casa, ok? Igual o Ivan, certo? O Ivan deixou uma mensagem para mim aí de como tá sendo para ele aí e está fazendo o curso, certo? Então, eu vou deixar para vocês aí um textinho do que ele falou para mim. Sou Flaviano, tudo bom, velho? Como é que tá? Pessoal, meu nome é Ivan, sou aluno aí do curso do professor Flaviano, professor aí de BH, mestre aí na arte da mecânica de motocicletas, da parte elétrica também. Então, eu tenho pouco tempo na escola, entrei, tem mais ou menos três meses, eu acho. E eu me deparei com esse curso na época por causa desse brinquedo aqui. É o meu xodó, como a gente diz, é moto, é um estilo de vida. Então, eu tô com esse brinquedo aqui e tava com uma série de problemas, velho, na parte da mecânica, parte elétrica e com dificuldade de resolver os problemas. Aí, certo dia, me deparei com um dos cursos do professor, melhor, com um dos vídeos do professor aí na internet. Entrei em contato com ele através do WhatsApp que tava lá, né? Tinha um contato. E conversei rapidamente com o professor, questionando-se uma pessoa do meu perfil que não sabia absolutamente nada sobre motocicleta. Fiquei, galera, minha área é completamente diferente da área de moto, mas moto sempre foi uma paixão, assim como veículos, carros, na parte automotiva, né? Sempre gostei. Mas não tive a oportunidade de fazer o curso e, de repente, me deparei com essa possibilidade. E aí, o professor me explicou que o curso realmente era voltado pra pessoa do meu perfil. E eu apostei, entrei no curso, tenho pouco tempo no curso. São mais de 40 vídeo-aulas online, aulas aí com uma média de 30 minutos cada, algumas com 5, 6 minutos, que são aqueles macetes. E, velho, o professor tem uma didática perfeita, velho. A aula, a aula do professor é pra quem não sabe nada mesmo, porque ele ensina fazendo. Quer dizer, além da experiência que o professor tem na área, tem uma didática perfeita. Ensina, velho, de uma forma fácil, só não aprende quem realmente não quer, velho. Então, pra você ter uma ideia, acabou de chegar, chicote aqui completo da parte elétrica. Velho, há seis meses era impensável trocar um chicote, mexer numa parte elétrica. Outro dia, já troquei aqui a parte da placa de partida, já fiz muita coisa nessa motoca. E, bicho, tudo isso depois do curso do professor. Então, você aí que, de repente, tá pensando em fazer o curso, não pense muito, não, velho. Faça. O valor é simbólico, é irrisório, vamos ser sinceros, porque o professor faz porque ele gosta mesmo de ensinar. E, vamos ser sinceros, não é todo mundo que acha um professor nota 10 como o Flaviano aí pra ensinar todos os detalhes. E um grande diferencial do curso, pessoal, é o grupo do WhatsApp com todos os alunos. Você tem alunos de várias partes aí do Brasil. E a galera tem evoluído bastante. Eu fico feliz, velho, porque outro dia eu vi, tem um caso aí, se eu não me engano, é o do Ivan Guimarães. Ele chegou, o dono de um cliente levou uma moto, né, um motor de uma Twister totalmente desmontada. E o cara montou o motor do zero. E, velho, há pouco tempo. Me parece que ele entrou também, tem pouco tempo. E tem a galera lá de Maceió, os irmãos, os brothers ali, estão evoluindo pra caramba. Tem gente de toda parte do Brasil aí. Pessoal bacana. E a galera tem se ajudado. Então, esse grupo do WhatsApp também tem o apoio do professor. O professor sempre tira dúvida. E, velho, dá pra aprender, velho. Dá pra aprender. Não tem como não aprender. Eu diria que é impossível você não aprender. Então, tá com dúvida, tá pensando em fazer o curso, velho, vai lá. Não pensa demais, não. Faça o curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, professor nota 10 mesmo. Galera do curso, os brothers aí, colegas de curso, abração aí, velho. Desejo feliz 2019 aí pra todo mundo, viu? Professor, aquele abraço. E você que tá pensando em fazer o curso, corre lá, faz a matrícula. E daqui a pouco coloca ela aí pra ficar zero. Valeu, galera. Abração. Oi, Ivan. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado mesmo, de coração. Espero que você consiga não só resolver aí os problemas da sua Sahara aí, ou da sua queridinha aí, mas que sirva de um pontapé inicial aí pra uma nova carreira que tá nascendo aí. Beleza? Parabéns pra você aí. Você tá brilhando aí, fazendo uns repares na sua motocicleta. Ok? Então, pessoal, vamos começar aqui mais um Flaviano Responde, tá? O Flaviano Responde, né? Pra quem tá entrando hoje aí, caiu de paraquedas aqui nesse canal, é o quê? Eu respondo as perguntas de algumas pessoas que deixam durante a semana aí, certo? Nas quintas-feiras, né? Todas as quintas-feiras a gente faz uma live. Ok? Então, nessa live lá, a gente discute bastante coisa, eu converso com bastante seguidores aí do canal, ao vivo, certo? E durante a semana, eu vou vendo que várias pessoas vão deixando perguntas. Aí na terça-feira, eu pego essas perguntas e respondo aqui algumas perguntas aí que foram me passadas durante a semana. Ok? Aí eu faço esse vídeo aqui respondendo algumas perguntas que foram feitas durante a semana passada. Beleza? Então, bora lá pra gente começar essa... esse Flaviano Responde de hoje aí. Vamos lá. A primeira pergunta aqui é do Rafael Mariani. Minha twister fale em alta. Já limpei caburador e fiz pastilhamento. Troquei a vela e filtro e ainda continuo falhando. O que será que pode ser isso? Ô Rafael, dá uma olhada no diafragma, tá? A twister tem dois diafragmas. Tem um na lateral, certo? Na lateral do caburador tem dois parafusinhos ali, que uma mangueirinha vai nele ali. Então, você tira aquele ali e dá uma olhada, certo? São dois parafusinhos. Dá uma olhada se não tem nenhum furinho, se não está desgastado. E também tem o diafragma principal, que é aquele que fica em cima do caburador. Então, você vai tirar o caburador, tirar aquela tampa de cima dele ali, tirar o diafragma e dá uma olhada se ele não tem nenhum furinho. Um mínimo furinho que tiver lá, o mínimo, um grãozinho de areia, já atrapalha a moto em final aí, tá? Porque ele vai inflando, inflando, então ele não infla todo e a moto falha, perde potência. Então, dá uma olhada aí, às vezes você consegue resolver essa pendência aí da sua motocicleta. Ok? Então, muito obrigado aí, viu Rafael, pela pergunta. Agora, ó, mais um Rafael. Rafael Severino. É, amigão, a cada quantos quilômetros deve lubrificar a balança da broça? O Rafael vai depender muito do terreno que você anda, tá? Vamos supor que você anda aí num terreno que é só asfalto. Todo lugar que você vai é só asfalto, limpinho, não tem tanta sujeira. Você pode fazer a lubrificação aí, ó, bem periódica, de seis em seis meses, fazer uma lubrificação caprichada aí nessa, nessa balança, né? Na balança, no Prolink ali. Então, é, de seis em seis meses você pode fazer. Agora, se é uma moto que anda muito em terra, estrada de chão, pega muita poeira, tá? Aí tem que ser bem reduzida essa lubrificação, tá? Por quê? Porque você vai ter que tirar aquela terra, aquela sujeira, barro, né? Ali, aquela poeira. Então, aí você pode reduzir aí pra de dois em dois meses você fazer uma lubrificação pra ficar filé aí e você não ter dor de cabeça com essa suspensão. Beleza? Então, muito obrigado aí, viu, Rafael? No canal aí mesmo tem vídeo de eu lubrificando balança de broça. Você procurar aí, vai, você vai achar. Ok? Muito obrigado aí, viu, Rafael, pela pergunta. É, agora aqui é o Coruja Z. Coruja Z. Muito bom vídeo, porém, tem uma dúvida. 90% das vezes é estator. Mas, se não fosse ele, o que poderia ser? Existe algum teste específico para estator? Porque imagina o cliente encomenda essa peça e na hora que trocar o problema continua. Fala quando é peça de uma moto mais difícil de encontrar em motopeças. O Coruja Z aqui está perguntando do vídeo anterior, tá? Eu vou deixar o link dele aqui, ó, que eu troco o estator de uma YBR. É o seguinte, o Coruja, o que que acontece? Nesse tipo de motocicleta aí, o serviço que foi feito, né, que eu já tenho já uma certa experiência, então eu já fiz ali a troca do estator. Mas pra você confirmar mesmo que aquele estator está com problema, o que você tem que fazer? Aí você vai ter que fazer medições contínuas. Você vai medir o estator com a moto fria. Aí você mede ali e tal, e você vai constatar que não tem defeito nenhum. Vai estar a medição que está no manual do serviço daquela motocicleta, ok? Então a medição está corretinha ali, está beleza, sem problema. Aí o que que você vai fazer? Vai pegar o multímetro, pôr no bolso, pegar essa motocicleta e dar umas voltas nela, que ela vai morrer, certo? Que é isso que está acontecendo com o cliente. Ela está morrendo do nada, aí ele espera um pouquinho ali, ela ligava e ia embora de novo, ok? Isso aí já é sintoma do estator, correto? Aí o que que acontece? Você vai e o rapaz vai andar, aí você anda nessa moto, anda, 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 aí tá, ela morre de novo. Na hora que ela morre, a partir do momento que ela morreu ali, você já vai lá e faz a medição do estator. Aí você vai ver que ele está alterado, entendeu? Que ele chegou num ponto que ele esquentou e cortou o funcionamento. Aí ele vai dar uma medição toda doidona, malucona lá, aí você vai ver que realmente é ele que está com defeito. Aí o que que você faz? Conecta ele lá de novo, fica esperando um pouquinho que ela vai esfriar e ela vai pegar e você volta para sua oficina e pode trocar o estator que você vai resolver o problema da motocicleta, beleza? E fora isso, os outros 10% que eu coloquei aqui, que 90% por caso é isso, pode ser também o CDI, tá? Que está com defeito aí também, ok? Então, muito obrigado, viu coruja? Espero ter explicado aí a sua dúvida. Agora aqui é o Maicon Cunha. Bom dia, minha moto é uma Brose 2011, é SD. Ao ligar a chave, não está ativando o barulhinho da bomba e também não está pegando a partida. Será que a bomba queimou? Ô Maicon, você pode olhar o seguinte, ou a bomba queimou ou aquele relézinho de distribuição de carga, sabe? É um relézinho quadradinho que ele tem quatro pinos debaixo dele. Você vai achar ele aí na Brose, eu acho que fica na frente. Ele com quatro pinos, tá? Na frente do farol. Ele pode ter queimado também, tá? Mas aí você faz o seguinte, retira a bomba e faz o teste, tá? Retira a bomba com cuidado que ela vai estar cheia de combustível, tá? Você vai fazer esse teste uma vez só. Coloca ela numa bancada e pode impulsionar ela com uma bateria de 12 volts. Que aí, se ela cuspir gasolina na hora que você colocou lá, ela... Quer dizer que ela está funcionando. Ela só não está armando. Você não está ouvindo ela armar. Então, vai ser o relézinho de distribuição de carga. Beleza? Então, faça isso aí que você vai conseguir resolver o problema da sua mão. Ok? Muito obrigado, viu, Jová Lopes? Desculpa, é... Maicon Cunha. Agora é o Reginaldo José. Boa noite, Flaviano. O cabeçote e as válvulas muito sujas podem causar falha na moto em alta? O Reginaldo não só falha, como também a aceleração intermitente. Aquela aceleração que, vamos supor, você liga a motocicleta, aí ela fica na lenta belezinha ali. Aí, de uma hora para a outra, a moto você nem está perto dela. Ela está lá. Entendeu? Ela dá aquela acelerada do nada ali e volta de novo na lenta dela normal. Isso também é indício aí de cabeçote muito carbonizado, muito sujo. É bom para abrir e resolver isso aí. Beleza? Espero ter te ajudado aí. Viu, Reginaldo? Agora, Geová Lopes. Flaviano, sou de Fortaleza, Ceará. Me tira uma dúvida. O mecânico disse que para colocar o pistão e os anéis na camisa, é preciso de uma cinta para empurrar os anéis para dentro. O pistão e os anéis e a camisa são novos. Ô, Geová, é o seguinte. Tem essa ferramenta? Tem sim, tá? Tem sim. Você é uma abraçadeira, você abraça o pistão. Deixa eu ver se eu tenho um pistão aqui. Tem. Aqui, ó. Os anéis estão aqui, então vai ter uma abraçadeirazinha que abraça os anéis, deixa eles todos já fechadinhos aqui. Você só transfere ele para dentro da camisa. Certo? Isso eu vejo muito em motos de grandes cilindradas, que é maior. Cada... Quanto maior o pistão, mais difícil vai ser você fechar os anéis. Então tem essa ferramenta para esse. É um pistãozinho desse aqui, ó. Você consegue colocar ele dentro da camisa sem precisar de cinta, né? Então aqui, ó. Tem a camisa aqui. Olha lá, ó. Aqui, o que acontece? Você pode ir empurrando com uma lâmina, tá? Eu uso muito ali na minha oficina ali uma lâmina de serra que eu fiz uma faquinha fininha que me ajuda aí nessa situação. Olhem só. Aqui, ó. Coloquei já o pistão dentro da camisa aqui sem estragar a camisa, né? Tanto é que eu usei até um... Aqui foi uma régua de plástico. Quanto que uma régua de plástico vai estragar aço, né? Então, dá para colocar sem essa cinta, tá? Se você tiver a cinta, tudo bem. Pode colocar lá. Fica um serviço mais profissional, mais bacana. Mas dá para colocar sem, ok? Então, obrigado aí, viu, Jeová? Espero ter te ajudado aí. Agora, a pergunta é do Alex Souza. É com quantos quilômetros a moto apresenta sintomas de problemas de escova do motor de arranque? Alex, é o seguinte. É difícil você precisar quantos quilômetros aí vai acontecer isso. Sabe por quê? Vamos supor, um motoboy desses aí de... que entrega lanche para aplicativo, certo? Ele pega a moto dele, lá na porta da lanchonete que ele está lá, liga ela, pega o lanche, leva lá na casa do cliente, para lá na porta da casa do cliente, desliga a moto. Entrega o lanche, liga a moto de novo. Aí, outro lugar chama ele, ele vai lá nesse lugar. Entendeu? Então, ele liga a moto dele. Numa noite aí, ele deve ligar essa moto aí umas 30, 40 vezes. numa noite, certo? E uma pessoa que pega a motocicleta de manhã, liga ela, vai até o serviço, para a moto lá na porta do serviço dele, trabalha de 8 às 18, depois pega a moto, liga ela, volta, encosta em casa, e vai descansar para trabalhar no outro dia. Essa moto dá 4 partidas durante 24 horas. Então, como que você vai medir a quilometragem da escova de arranque? Não tem jeito, entendeu? Então, a escova de arranque, você vai ter que ir usando, e você vai sentir os sintomas de defeito quando ela começa a dar as primeiras falhas. Vamos supor, você aperta o botão, o motor dá uma girada, depois liga a moto de uma vez. Aí sim, é um sintoma que a escova já está acabando. Então, não tem como você precisar aí quanto tempo que vai durar uma escova de arranque. Vai depender muito do uso, porque a escova só é usada a partir do momento que você apertou o botãozinho ali, ela faz o serviço dela e pronto, ela não trabalha mais. Então, espero ter respondido a sua pergunta aí. Somente quando ela apresentar mesmo aquele desgaste aí que você vai saber. Ela está acabando, mas não tem como você trocá-la preventivamente. Ok? Agora é do William. Tem que acertar o carburação quando põe escapamento esportivo? Ô William, tem muita moto que sim. Tem muita moto que você vai pôr um carburador ou um escapamento esportivo. O que vai acontecer? Ele vai abrir mais. Então, ele vai ficar mais livre. Então, se você quer uma moto mais esportiva, que ela fique mais ligeira, mais esperta, você vai ter que alimentar mais esse motor. Então, se você deixou sair mais ar, você vai ter que deixar entrar mais ar e gasolina aí também. Beleza? Então, é bom sempre dar uma reguladinha no carburador quando põe um escapamento esportivo aí. Ok? Espero ter te ajudado aí. Aí, aqui, gente, é uma situação que aconteceu nessa semana aí. Eu vi dois inscritos conversando sobre um tema que eu achei interessante. Eles falaram, foi no último Flaviano Responde, é o Ulisses do Teclado, não, o Ulisses dos Teclados e o Bruno 55262. Eles estavam conversando sobre peças ramp e peças originais. o Ulisses, ele deixou uma mensagem falando que o pessoal, toma cuidado e tal, que a ramp não é original e que não ficar comprando gato com o Lebre. Aí, o Bruno foi e perguntou a ele sobre, mas a ramp é vendida na Honda, como que não é original? Aí, o Ulisses deu uma explicação bacana. Ele falou assim que, né, que é a mais pura verdade. Aqui no mercado brasileiro, tá, o... a Honda, né, vamos supor, a Honda, né, não é a Honda original lá do Japão. Ela criou uma empresa que fabrica ferramenta, fabrica peças, tá, que são vendidas dentro da Honda, mas não são originais Honda. É uma empresa, né, igual a ramp, ela vende peças, tá, dentro dos padrões brasileiros, que são homologadas pela Honda. Então, ela pode usar lá, ela pode vender essas peças, mas só que essas peças não são originais Honda, tá, tanto é, se você for comprar o kit relação, né, vamos supor, o kit relação de uma Titan 150, se você for comprar ela ramp, é um preço. Agora, se você for comprar ela original mesmo, fala assim, eu quero a que sai de fábrica. É três, quatro vezes mais caro do que a ramp. Por quê? Porque vai ser a original Honda, tá, que vem do Japão lá, pra eles montarem as motocicletas. Ok? Então, é... Eu achei legal a conversa entre os dois lá, e queria ter, passar pra vocês aí, pra vocês ficarem por dentro também. Ok? Agora, chegamos ao fim aí, certo? E eu vou agora agradecer aqui aos inscritos que deixam as mensagens aí de apoio, né, que é o Paulo DJ Manrin, Parabéns, muito bom vídeo, bem instrutivo, muito bem explicado, valeu, muito obrigado, viu, Paulo, pelo carinho aí. Wilton Junior Silva, você tá de parabéns, meu amigo. Sou Wilton, do Ceará, grande abraço aí, viu, Wilton. Valeu aí, pela mensagem. Marisa Prado, parabéns, explicação muito bem feita, ótimo vídeo. Fora a simplicidade, o carisma mineiro, que eu acho maravilhoso. Muito obrigado aí, tá? Pelo carinho aí, e pela mensagem que você enviou, tá? Então, pessoal, por hoje, eu me despeço de vocês, tá? Continue aí, seguindo, dá um joinha aí agora, que é bom pra fortalecer o canal aí, tá? Se inscreva no canal, se não é inscrito. Todo sábado tem dicas bacanas aí, de motocicletas aí, direto lá dentro da minha oficina. Quinta-feira, a gente vem aqui conversar ao vivo, né, nas lives de quinta aí, das nove às dez, tá? E, toda terça-feira, eu venho aqui com o Flaviano Responde, pra tentar ajudar cada vez mais vocês aí, que sempre me prestigiam nesse encarmo. Beleza? Então, um grande abraço a todos aí, e até o próximo vídeo. Valeu!